Bom, linda, então vamos fazer um suco agora. Acabou o suco! A gente tem que pegar mais! Não, a gente não vai fazer isso aqui! Droga! Ei, ei! Droga, pra onde o espantário foi? Isso pro seu próprio bem, amiga! Linda! Agora vai dormir, que a fada dos dentes vai chegar! Mas como eu vou saber que ela tava aqui? Porque ela vai deixar dinheiro debaixo do seu travesseiro! Ah, então é pra isso que você tá filmando, pra eu poder ver a fada depois! Isso, legal! Caramba! Já tá ficando cansado? Não, tô bem acordado! Tá bom, moedinha! Foi mal, eu tô duro! Não, não! Então vai reciclar garrafas! A gente precisa colocar dinheiro debaixo desse travesseiro! Imagina o quanto esse garoto vai ficar traumatizado se ele descobrir que a fada dos dentes não veio! Não somos um bando de monstros, Lenin! Eu não posso te dar depois! Claro! Agora quem vai primeiro? Eu, 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 eu! Hã? Ah, minha tentadura! Isso é pico! Não faça isso! Oh! Reciclado! Oh! Você tem que me ajudar! Esse não é o meu sangue! Esse cachorro tá fazendo picadinho de corpos! Você não vai escapar dessa! Eu sou só um garotinho! Lá, 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 lá! Eu tô sozinho! E eu espero que nenhum pedófilo me queira! Xerife, tinha uns homens em uma van branca lá no mato e... O quê? Parece um esconderijo perfeito para alguns pedófilos! O quê? Não! O Mr. Piggles fez suco dos corpos pra vender o sangue! E eu sou só um garotinho de corpos pra vender o sangue!